Boa noite galera, tudo bem? Beleza? Tranquilo com vocês aí, como estão os familiares? Estamos aí mais uma vez gravando um vídeo e com mais uma notícia da Marinha do Brasil. Vocês já sabem o que tem que fazer, não vou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Like, comentários e se inscrevam, beleza? Vamos lá, Marinha retifica concurso para o quadro complementar de oficiais. A mudança trata da definição da data da prova escrita, objetivo de conhecimentos profissionais e redação. A Marinha do Brasil retificou a edital do concurso Marinha 2020 para o quadro complementar de oficiais. A mudança trata da definição da data da prova escrita, objetivo de conhecimentos profissionais e redação. A decisão foi divulgada por meio de um edital da administração naval, assinado pelo diretor e capitão de Mariguerra, Francisco André Barros Conde. O documento foi publicado no Diário Oficial da União na manhã desta sexta-feira, quer dizer, na sexta passada, dia 21 de agosto. No calendário anterior, a data da avaliação constava como a ser definida, mas com a alteração no calendário de eventos constantes, no anexo 2 do edital de abertura, a aplicação ficou marcada para o dia 20 de setembro de 2020. As provas objetivas e de redação serão aplicadas juntas. Os concorrentes terão cerca de 4 horas para resolver 50 questões, sendo 40 de conhecimentos profissionais e 10 de inglês. A parte de conhecimentos profissionais varia de acordo com o curso de bacharelado. Já a redação, cujo tema será divulgado na hora da avaliação, deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Os candidatos serão avaliados por estrutura e conteúdo, coesão e coerência, título e assunto e expressão. Repetindo, para ser considerado habilitado é preciso acertar pelo menos 50% da prova de conhecimentos profissionais e de inglês. E fazer 50 pontos na redação. Só serão corrigidas as redações dos melhores classificados na prova de múltipla escolha, até o limite de 3 vezes o número de vagas. No total, os candidatos do concurso serão avaliados por meio de 3 etapas. Prova objetiva de conhecimentos profissionais em inglês, redação e eventos complementares. Essa última fase consiste na verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, TAF, prova de títulos, avaliação psicológica, verificação de documentos. Os exames objetivos e de redação terão carácter eliminatório e classificatório. As outras etapas serão apenas eliminatórias. Por isso que é importante vocês terem a documentação em dia. Tanto de eleitor, identidade, CPF, essas coisas. Seleção oferta 11 oportunidades com remuneração de R$ 7.400. O concurso Marinha 2020 oferece 11 oportunidades para o quadro complementar de oficiais. As vagas estão divididas entre o quadro de oficiais da Armada, intendentes e o quadro de oficiais, fuzileiros navais. Pode concorrer pessoas do sexo masculino com nível superior completo e idade inferior a 29 anos até janeiro de 2020. Quer dizer, já passou, né? A remuneração será de R$ 7.490, precisamente, no posto de segundo-tenente, após a conclusão do curso de formação. Confira os cursos de graduação aceitos. Oficial da Armada. Área Concentração Eletrônica. Graduação. Engenharia de Computação. Engenharia de Controle de Automação. Engenharia de Telecomunicações. Engenharia Elétrica. Engenharia Eletrônica. Espera aí que deu um probleminha aqui. Seguindo. Engenharia Aeronáutica. Engenharia Ambiental e Sanitária. Engenharia Civil. Engenharia Bioprocessos. Engenharia de Cartográfica e de Agrimensura. Engenharia de Controle de Automação. Engenharia de Fortificação e Construção. Engenharia de Materiais. Engenharia de Minas. Esse setor é na concentração em máquinas. Engenharia de Minas. Engenharia de Petróleo. Engenharia de Produção. Engenharia Elétrica. Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica de Veículos Militares. Engenharia Metalúrgica. Engenharia Naval. Engenharia Nuclear. Engenharia Química. E Concentração de Sistemas de Armas. Engenharia de Computação. Engenharia de Controle e Automação. Engenharia de Telecomunicações. Engenharia Elétrica. Engenharia Eletrônica. E Engenharia de Armamentos. As vagas para oficiais fuzileiros navais. Engenharia Aeronáutica. Engenharia Ambiental e Sanitária. Engenharia Civil. Engenharia de Bioprocessos. Engenharia Cartográfica. E de Agrimensura. Engenharia de Controle e Automação. Engenharia de Fortificação e Construção. Engenharia de Materiais. Engenharia de Minas. Engenharia de Petróleo. Engenharia de Produção. Engenharia Elétrica. Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica de Veículos Militares. Engenharia de Metalúrgica. Engenharia Naval. Engenharia Nuclear. Engenharia Química. Concentração em Eletrônica. Engenharia de Computação. Engenharia de Controle e Automação. Engenharia Elétrica. Engenharia Eletrônica. Engenharia de Telecomunicações. Concentração em Educação Física. Concentração em Sistema de Armas. Engenharia de Computação. Engenharia de Controle e Automação. Engenharia Elétrica. Engenharia Eletrônica. Engenharia Mecânica de Armamentos. Engenharia de Telecomunicações. Há três oportunidades também para as áreas de administração, ciências contábeis e economia, como a reserva para candidatos negros. Os oficiais do Corpo da Armada e dos Fuzileiros Navais exercem funções relativas à aplicada no poder naval e seu preparo. No caso de Fuzileiros, em especial nas operações alfíbeis. Esse concurso já teve a sua data de inscrição encerrada. Mas, eu estou passando essa informação que, de repente, no ano 2021, quando abrir novas vagas, vocês estarão por dentro desse concurso aí da Marinha. E assim que sair ou desse concurso, algum outro concurso, abrir vaga e inscrições, eu vou passar aqui para vocês. Não vou deixar vocês aí sem saberem das novidades. Beleza? Então é isso. Mais uma informação aí, ad sumos.